O que é isso? Eu vou lá? Eu não vou lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Vou pegar um pouquinho de alguém então. Esse é o Skull. Caraca, que respawn abobalhado que esse jogo tem cara, não dá, essa arma aqui não dá não, não sei o garoto. Vamos de fama, fama é mais. Ah, caralho cara, o cara spawnou ai na porta, tá olhando pra mim lá no rato. Nossa mano, já tinha outro cara aqui, já tava todo mundo me cercando. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Falei, não tem nada. Famas Famas Caralho ai, esse barulho no rato ele me confundiu, esse cara estava atrás de mim saiu da porta e tomei e tomei a famosa ta pegando essa a famosa meme sai dai, sai dai que eu não vou dar cara nesse buraco ai nem ferrando que eu vou olhar ai não vale nem ter se mexido o cara vai ficar aqui sai fora louco sai fora doido o cara me pegou vei antes de eu conseguir matar o cara do tapete ai ele foi cruel 45 tem um cara aqui mas ai tem cara em tu quanto é canto puta merda é só de spawnar nesses lugares zoados assim e aí eu já não já não to mais feliz Eu acabei de spawnar aqui né jogo, daí eu to vendo um cara ali, tu me bota o cara pra spawnar comigo, pô, daí tu ta trolando o jogo, pô, não bota o spawn ali mano, dá um timing. Os caras vêm atrás de mim, não é, não vei, sai fora o tiro morreu, meu caraca, esse spawn é cruel demais né, fica um cara FK ocupando espaço no mapa, meu deus do céu cara, 94, o cara é bom, o cara deu dois HS com duas balas só, pá pá, acabou. Sai daqui que esse spawn é bom, daí tu fica ocupando essa p*** de spawn, sua doença. Ah, o cara ta jogando competitivo, que ele ta pegando Red Glitch pra jogar. Ah, o jogo me faz spawnar no meio de dois caras, mano, ai, eu. relatable da casa 79, agora pouco atirou, foi 94, 79. Acertei o joelho do cara. Verdade Pô, já tem um aqui de novo cara, olha esse respawn mano, para de spawnar aqui mano. Para mim por que cara, o cara está te atirando ai do pau dentro de mim, e os caras que tem o passo leve, o famoso anda sem fazer barulho. Ai 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 ai, spawn nascero ai. Ah, 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 ah. Foi esse filho da mãe que spawnou aqui. O cara veio tão rápido que ele veio no modo invencível ainda. Ah, ah... Não olhei pra cá Nada, nada Aaaaaaah 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 Ups, tomou de um Pô, pegou um tiro daquela saraevada de bala ali, e é triste. Ah, tem umas horas que não vai mais né mano, a fama está indo tão bem, tão bem, ai do nada ela desandou, desandou, nossa que negativo pra caramba, ah vai ficar ai, eu também vou usar dessas habilidades trouxas que vocês tem, de ficar no invencível e ficar atirando. Ah, não, 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 não. Ah, mano.